Eish! Desta vez é de vez! Eish! Prava nona! Antes de uma gata eu tenho que lançar a ditada vai! Ewa! 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 Eee! Doshi puto sempre no beat! Aumira Music... Rafa Chi Na puto Salema! Ashegurimwani vab nanana minnani yo ue lejiro air! Ashegurimwani vab a nuna minnani yo ueja ilimjiro air! Ashegurimwani vab vab anana minnani yo ue eleuxir air! Ashegurimwani vab anana minnani yo ue lejiro air! Amém. 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 Amém.